Fala galera, beleza? Tchuruhuts na... Tudo beleza? A gente vai tá fazendo a atualizaçãozinha aqui bem rapidinho aqui no... no game aqui, certo? A gente vai tá comprando a tenda, a gente conseguiu chegar aqui no level... Qual level? Level 3 aqui, certo? Na conta secundária aqui, dos esposos, quem tá jogando ela aqui no celular dela É... e hoje a gente vai fazer aqui o detalhezinho aqui da tenda, certo galera? Qual é o detalhe da tenda? A gente ganha aqui ó, 5 de energia por hora, certo? Quando a gente bate aqui os 550 galera, a gente tem que comprar a tenda Que é pra gente tá melhorando nossas batalhas O que é que vai melhorar? Esse em vez da gente tá enchendo 5 por hora, a gente vai tá enchendo 10, certo? Então a gente vai poder tá fugindo de algumas batalhas E tá lutando novamente mais na frente Porque praticamente se a gente fugir ganhando 5 agora por hora A gente não consegue completar as 7 batalhas durante o dia, beleza? Então eu vou fazer aqui mais uma batalha aqui Vê se a gente ganha e... Pra completar os... os... 15 e 15 do editor que a gente vai tá comprando a... a... a tenda, beleza? Mais um detalhe Terça-feira vai ter um sorteio, beleza? Vou sortear dois NFTs desse aqui ó Beleza? Dois míticos pra vocês de raridade de 1 estrela, beleza? Tia 1 É... O que que você tem que fazer? É... Deixa o like aqui embaixo, beleza? Deixa o seu WAM, somente Vou pagar igual que eu fiz do Panda, beleza? Vou fazer o sorteio aí pra vocês E... Curte, compartilhe e deixa o like aí galera Ajuda muito o canal, massa? Então vamos lá Vamos aqui pra aventura Vê um monstro normal, beleza? A gente vai tentar batalhar contra ele A gente conseguiu ganhar ó É... 31 Gold Tokens A gente vai voltar aqui no Profile Vocês viram que mesmo com essa armadura A gente ainda consegue matar alguns monstros normais, beleza? É... Se a gente for olhar aqui ó Que a quantidade aqui é bem maior de Gold Tokens Em cima desses monstros, beleza? Então vamos lá A gente voltou aqui ó Quando vocês clicar aqui no Profile pra voltar tudo Vocês vão ver aqui que a gente já tem 564... 564 Gold Tokens Isso aqui dá pra gente tá comprando a nossa tenda, beleza? Então vocês vão vir aqui ó Marketplace Clica aqui Aí vocês vêm aqui embaixo galera ó Tendes Beleza? Vocês vão clicar nela E aqui ela vai dizer ó Tia 1 Increase Your Energy Your Energy Ganhed Per overflow 5 10 Unlock Unlock Full Mod É... Isso aqui o que que ele quer dizer? É... Que você desbloqueia o modo full certo? Pra você tá fazendo saque e outros... Participar de mais coisas do game E você vai tá aumentando a energia Que é um dos pontos mais importantes, beleza galera? Depois disso aqui Depois disso aqui é só chegar a level 15 e a gente tá fazendo saque Massa É... Então a gente vai clicar aqui ó Upgrade next year Pronto Aqui ele já tá dizendo que foi Upgrade, beleza? A gente já tá com a tenda no level 1 A gente vai voltar aqui em Profile E aqui a gente vê galera ó Aqui tava enchendo 5 por hora, beleza? Agora a gente vai tá enchendo 10 ó A gente vai tá conseguindo fazer todas as outras A gente pode só olhar e voltar aqui ó Só pra comparar ó Que não? Mais 5 E aqui embaixo A gente tá mais 10, beleza? Sobraram esses tokens aqui O que é agora galera? Agora é somente Upar até a level 15 Se quiser já fazer saque Já pode fazer saque Só que eu vou esperar mais... É... Um tempo, beleza? O que que eu vou fazer? Eu vou tentar upar até a level 20 Enquanto eu tiver upando o level 20 galera Eu vou usar essa estratégia aqui da governança Beleza? Como essa é a estratégia da governança? A gente clica aqui ó Beleza? E deixa os nossos tokens É... Está... De stake, beleza? Nosso gold e tokens Pra gente tá ganhando esses... É... Tokens de governança Beleza? Do... Do game É... Isso... Até o level... Até o level que a gente... For fazer o saque, beleza? Só pra os tokens não estarem parados E tá rendendo mais alguma coisa aqui É... Não vou colocar agora Porque só tem 14 tokens Então não vale a pena Vamos voltar aqui no profile É... Galera... O vídeo foi esse, beleza? É... Só mais pra ensinar vocês aqui o detalhe da tenda... Detalhe da tenda... Não tá nem... Quero ir no profile Mas tá aí... Foi... É... Se você gostou do vídeo aí... Curte, compartilhe... Deixa aquele like maroto, beleza? Ajuda muito o canal E... Deixa o seu WAM aí, viu? Se você quiser participar do sorteio Vão ser dois... Dois NFTs místicos TIA 1, beleza? Vai ser esses mesmos dois aqui Eu vou craftar mais dois aí pra vocês E voltar fazendo o sorteio Valeu galera! Fui!